Ó velho, vamos passar aqui na enxurrada, ó Ó, ó, cê é louco Salve galera, na firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Lembrando vocês que eu tô sem foto de perfil Pelo fato de um bug aconteceu no YouTube Aí eu não tô conseguindo alterar a foto, não tô conseguindo Colocar a foto, tá difícil, mas eu já entrei Em contato com os caras, tô tentando resolver Mas ainda não tá, não me deram uma solução Mas velho, logo logo vai tá resolvido E rapaziada, hoje eu vou estar fazendo um vídeo de almoço Pra vocês, vou estar fazendo um carro vlog aí na chuva Pra mostrar pra vocês aí meu dia-a-dia Tô indo trampar, vamos acompanhando Vamos acender aqui o painelzinho, monstro Vamos pôr o cintinho aqui, né velho Pra começar um carro vlog pesado Tô indo trampar Vamos com Deus aí Espero que hoje seja um dia Muito abençoado por Deus Bora trampar, né Tá chovendo pra caramba aqui Agora que deu uma diminuída Só lagamento E eu curto pra caramba dirigir na chuva Vou falar pra vocês de verdade, curto pra caramba Eu acho muito top Deu uma maneirada na chuva, hein Só porque a gente falou que ia gravar na chuva Deu uma maneirada Tamo começando o dia-a-dia aí Tamo indo trampar Pra quem não sabe, hoje é sabadão Não sei que dia que eu vou postar o vídeo aí Pelo fato da correria de ser natal Tô saindo muito tarde do trampo Mas tamo aí na luta Ó, velho Vamos passar aqui na enxurrada, ó Ó, ó Cê é louco Top demais, velho Passar nas enxurradas Eu curto, hein Falar pra vocês Rapaziada, vamos bater uma meta de 350 likes Pra fortalecer a gente no canal aí Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho Compartilhando pra geral Isso aí fortalece demais a nossa caminhada aí no YouTube Então eu conto com a presença de vocês Conto com os likes de vocês A inscrição E lembrando vocês, rapaziada Que eu também tô com um problema aqui no carro Que no fato não é um problema, velho Só que eu vou ter que trocar o ano que vem aí Tá perto aí Eu vou ter que fazer uma mudança É os pneus, velho Eu tô com os pneus meio careca Tô com os pneus meio careca do carro Meio não Tá totalmente careca os da frente Então eu tô detonando ele Tô patinando pra caramba aí Pra acabar com ele aí, velho Pra tentar comprar Outro ano que vem, né, velho Vou tá comprando dois aí Não sei se eu vou colocar o mesmo Pirelli P1 Não sei, tô vendo ainda Porque pra quem não sabe Meus dois pneus da frente São Pirelli P1 Plus E eu fui ver a base Quanto que tá saindo um pneu desse daí, velho Tá saindo 400 conto Cada pneu desse daí, velho Cê é louco Muito dinheiro, hein A churinha tá braba Os carrinhos passou ali Rapaziada, falando pra você A estabilidade daqui do Pola Que é excelente na chuva, velho Você tem uma visibilidade top Os vidros não embaçam do carro É totalmente top, velho Totalmente seguro E quando tá na chuva, velho Eu sinto que ele tem mais estabilidade Ele pega um certo tanto de estabilidade boa Na água Tipo, na hora que você tá dirigindo na chuva, velho Ele tem uma grande estabilidade Os vidros é totalmente visível Pra você ver, né, velho Eu já tive Pra quem não sabe Eu tive o Voyage Quadrado Pra quem tá acompanhando a gente Desde o começo lá Sabe que quando eu pegava a chuva Ficava pra caramba Embaçado os vidros Eu não conseguia enxergar nada E dessa vez aí Tamo com o Polo E o Polo, velho A visibilidade dele é muito top Ele tem um botão aqui Que você aperta aqui, ó Ele não deixa embaçar os vidros Ele tem um sistema aqui Que não embaça Não sei O que que acontece com os vidros Não sei Mas você liga Tá desligado Agora eu liguei Ele não embaça Fica totalmente normal O carro é monstro demais O YouTube tá Tá meio complicado Pra vocês aí Que tá sempre acompanhando aí Viu que eu tô sem foto de perfil Tá meio complicado Porque o YouTube Totalmente tirou minha foto De um dia pro outro Eu cheguei em casa Já não tinha foto Fiquei desesperado Pensei que alguém tinha hackeado Pensei que alguém tinha hackeado Meu canal Mas não era Aconteceu um bug aí No YouTube E a minha foto Não tá voltando, velho Já tentei de tudo Já tentei colocar Já tentei atualizar Já tentei entrar Por dentro do navegador Tentar colocar a foto Não vai De jeito nenhum Não sei O que que eu vou fazer, velho Eu tô preocupado pra caramba Porque muitos aí Não tá reconhecendo meu canal Pelo fato de não ter a foto, né, velho É ruim, velho Você assistir um canal Que não tem foto de perfil Você não sabe quem que é a pessoa Muitos já sabem Quem que eu sou Mas, mano Complicado, velho Complicado O YouTube tá cada vez Complicando aí, velho Entrei em suporte com eles Ainda eles não me responderam Entrei em suporte Com a minha network Eles estão esperando A ajuda do YouTube Então Tô sem suporte nenhum Por enquanto Então vai ficar sem foto Não sei por quanto tempo Mas eu tô Normalmente no canal Postando vídeo Todo dia aí Tentando trazer muitos vídeos Aí pra vocês E, rapaziada Se você tiver vídeo Tiver ideia de vídeo Deixa nos comentários, velho Deixa nos comentários Que eu vejo comentários De todo mundo, velho Eu não despeço Comentário de ninguém Tô sempre vendo Sempre curtindo Sempre comentando E eu conto com a presença De vocês aí no vídeo, velho Eu conto com a presença De vocês nos likes Auazira, velho Cê é louco Bichão é nave demais, hein Cê é doido Tamanho do carro, velho É uma barca Mas o Paulinho também Aqui foi um sonho Eu sonhei por muito tempo Consegui realizar Então o desfaço desse carro Nem a pau, velho Carro excelente, mano Sempre sonhei com um carro desse aqui Tá louco Tô indo trampar aí Deus abençoe mais um dia aí Nossa caminhada Temporalzão, velho Só a raia que cai pra todo lado Bora trampar, né, velho Meu pneuzinho tá careca Então tem que tomar cuidado, velho Não acelerar muito O tempo de chuva Tá escorregando pra caramba Ainda mais quando você Dá aquelas freadas bruscas O carro sai arrastando, velho Não para não Tô tendo que tomar muito cuidado Tô tendo muito cuidado com esse carro Nos dias de chuva Mas o carrinho é top, velho Olha por dentro Silenção Você não escuta nada Só o escapamento lá atrás, velho É top demais, mano Você é louco Eu lembro que eu passava aqui com o Voyagin Pra quem acompanha a gente Desde o começo aí Lembra? Eu passava com o Voyagin aqui, ó Nesse mesmo lugar aqui Dia de chuva, velho Voyagin parando na rua Porque Pra quem não sabe aí Voyagin tem uma Quando molha lá Uma parte do carro lá Ele desliga, velho Desliga tudo Então, mano Tem que tomar muito cuidado Será que eu passo naquele sinal Lá em cima, lá? Nem tá, né, velho Então o Voyagin apagava tudo Nas enxurradas É louco Deixa eu passar, né, mano Passei, velho Ah, eu vou virar, aí, mano Vou virar, velho Como não, mano? Muito em cima Mas passei Então é isso aí, rapaziada Eu deixo o vídeo com vocês Espero que vocês tenham curtido Mano, eu vou me deixando muito like Eu tô sem foto de perfil Mas eu não parei com o canal Tô continuando aí Então é isso aí Tamo junto É nóis Pra quem vai trampar aí Um bom trampo Pra quem tá aí em casa Quem tá curtindo com a família Quem tá na praia Os inscritos que tá passeando, mano Uma boas festas aí pra vocês Tamo junto, mano Vai ter vídeo todo dia aí Até Natal Ixi, mano É nóis Tamo junto, mano Fica com Deus Se cuidem É nóis Tamo junto Fui, man Tchau Tchau Se inscreva no canal.